Clima de Copa do Mundo, putz mano que emoção É como se marcasse um gol, vê a Viih Tube nesse paredão Fiuk deu passe perfeito, lá pro Arthur ele marcou golaço Domingo é festa Brasil, eita momento esperado Olha eu chegando mais rápido que a Viih Tube no dia de prova Quando alguém ganha o líder, ou quando do paredão volta Ligeira demais a primeira abraçar, pra o dela atirando a reta Mano tem que admitir o Arthur e o Fiuk, eles lacraram nessa O plano dela dessa vez não deu certo, não conseguiu se salvar E ela vai sair no paredão, com os dois que sempre quis tirar O que foi da família dela, o Gilberto com ela não teve atitude Quando ganhou a liderança, ele tremeu na base e não pôs a Viih Tube O Fiuk pode ser sensível, mas ele não foi otário Ele honrou com a palavra dele, mas o Gilberto fez tudo ao contrário Fala uma coisa, promete, não cumpre nada do que combinou Não indicou a menina morrendo de medo, só porque ela tem seguidor Eu nunca fui no paredão A Viih Tube falou desse jeito Tu não foi porque puxava o saco, se tivesse ido, saia no primeiro Do que adiantou na casa ser falsa, pra nunca lá ser votada Do que vale jogar-se tão sujo, e sair desse jeito queimada Ela votou no Fiuk, pensando que o Atu votaria nele E caso tivesse empate, apocar o Fiuk, puxaria ele Se não tivesse o contra-golpe, o jogo da Viih Tube seria perfeito Mas e se ela se lascou, o Fiuk ia puxar ela de qualquer jeito Não sei quem é pior, se é a Karol com o que fez com o rapaz Aquela ainda falava na frente, e essa Viih Tube que fala por trás Falou que teve um sonho e tava na final, toda feliz pro Gil Tu tá no final dessa semana e com a sua saída vibrando o Brasil A Thaís tá tipo assim, aqui fora agora prefere Viu quem é de verdade a Viih Tube agora tá torcendo é pra Juliette Com esse paredão de domingo a porcentagem tu pode esperar Acima de 90% não vai ficar longe da Karol com o K Clima de Copa do Mundo, putz mano que emoção É como se marcasse um gol, vê a Viih Tube nesse paredão Fiuk deu passe perfeito, lá pro Arthur ele marcou golaço Domingo é festa Brasil, eita momento esperado Clima de Copa do Mundo, putz mano que emoção É como se marcasse um gol, vê a Viih Tube nesse paredão Fiuk deu passe perfeito, lá pro Arthur ele marcou golaço Domingo é festa Brasil, eita momento esperado Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti